Eu não sei se vem de Deus no seu ficar azul O vida dos sonhos teus E saco que azulejo o dia Se acaso anoitecer O seu pé de o azul El tsumareu entendesse As gamadinha vana mares Buscar ali um cheiro de azul E saco na saia de mim E te fica bem e sanguinho E te rujo nascer na maradinha Que marumazinho se jim, se jim, se jim Vai me dizer a pume benzinho E te rujo nascer na maradinha Que marumazinho se jim, se jim Vai me dizer a pume benzinho E te rujo nascer na maradinha Eu não sei se vem de Deus o seu ficar azul Ou virar os sonhos teus Essa cor que azuleiro dia Se acaso anoitecer No céu perdeu azul Entre o mar levantar e descer Alga marinha vai na maresia Buscar ali um cheiro de azul Essa cor nasce de mim Notificado a sanguí Te acaso anoitecer La marinha vai na maresia O cedinho, cedinho, cedinho Como vai dizer Fume benzinho Dizer assim O amor é azulzinho Te acaso nascer La marinha vai na maresia O cedinho, cedinho Como vai dizer Fume benzinho Dizer assim O amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus o seu ficar azul Ou virar os sonhos teus E essa cor que azuleiro dia Se acaso anoitecer O cedinho O cedinho De o cedinho Como vai dizer Isso É o cedinho Ou orar os sonhos que viver O cedinho Ou o cedinho O cedinho Ou o cedinho É o cedinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL